Imagine se alguém falasse para você para tudo o que você está fazendo agora. Vamos daqui direto para o aeroporto. Seu voo sai em uma hora. Ainda que fosse para o destino dos seus sonhos, você gostaria antes de organizar a sua agenda, ver a previsão do tempo para poder arrumar a sua mala com antecedência, escolher roupas confortáveis de acordo com a situação, avisar seus familiares e amigos. O mesmo impacto pode gerar uma simples ida ao shopping com uma criança com autismo. É importante avisar com antecedência, com ajuda visual. Da mesma forma, os feriados, o Natal, devem ser avisados com antecedência. A Maíra Gaiato dá um monte de dicas lá no Insta dela para o Natal. Dê uma olhada.